E aí comecei a pensar que a minha voz significava algo e que podia, enfim, com a minha voz podia chegar a muita gente. Então ela levava para todos aqueles a mensagem, não da Argentina, mas a mensagem da paz. Porque eu lhe vi fazer conciertos a Mercedes em estados repletos. Em estados onde tocava Bob Dylan, onde tocava Mick Jagger, onde tocava Paul McCartney. Era uma mulher, como lhe diria, sencilla, que nada fazia prever essa força que tinha depois. A mensagem da sua vida, cortava com tal tremura. A explicação da sua morte, prisioneira em uma tumba. Quando se mora a carne, a alma se queda oscura. A mensagem da sua vida. A Cusquinha da Cusquinha de estar lleno de la gente del pueblo. Cusquinha é uma pequena cidade que fica em Córdoba, na Argentina, e que realiza o festival de folclore. E é o festival mais importante que se tem em este país. Eu cantei em Cusquinha, então eu disse, Cafrone, olha, olha, Jorge, te pido, por favor, comprame 10 discos. Tengo que pagarle a la gente que me recibió acá en la casa. Estuve en la casa de un bombero de ahí, de Cusquinha. E não me deixava cantar a comissão a mim, com a minha maneira de pensar. Então eu agarrou uma cajita, Cafrone me deu o tono, e cantei com um vestido roxo, assim, cortito, corto, e foi um êxito, foi um êxito muito grande. E então eu vim a casa, vaciamos o que eu tinha. E era um voo do armário. E, no final, chegamos à conclusão de que era o que me quedava mais lindo. Com ovoela negra, o roxo. E contame como era o vestido. O vestido era sensacional. Eu tinha uma história, o vestido. Eu tinha sido comprado para uma grande boda em Buenos Aires, onde eu tinha que ir de larro. Então, tinha, era, sem ombro, sacava assim, com uma espécie de estói, muito ajustada à a cintura, que naquela época podíamos. E depois, agora não. E depois, muito amplia, e era de cafeta natural. Me havia custado muito. Mas era bemíssimo. Eu me vou atrever e me vou receber um tirão de oreja por a comissão. Mas, que vamos fazer? Eu vou oferecer o canto de uma mulher puríssima, que não teve oportunidade de dar-lo. Mercedes Sosa. Bom, a mim me parece maravilhoso isto, esta quantidade de gente, isto de estar com o festival, com a canção nativa, com o coplê, a cílo aberto. Esta quantidade de meninos, de seres jovens, grandes. Sinto uma emoção muito grande de estar em Cosquim. Eu penso que este ano vão surgir muitas revelações. E espero que, além disso, também surjam canções novas. Muito obrigada, amigos, por a atenção que você tem com o meu, e até muito pronto, eu comecei a pensar o significado que tinha para uma mulher que era humilde, que não tinha nome, e deslumbrar um futuro, um futuro em base a sua poder, a esse don que tinha. De fato, a mamãe, o que você tem razão, porque não tinha nome. É uma coisa que sempre notou na mamãe. Não tinha nome e tinha muitos nomes. Mas a mamãe saiu de Tucumã, chamamos de Gladys Osorio, e aqui chegou... Sim, chamamos Gladys, e aqui chegou como negra. Como a negra, sim. Como a negra, certo? E depois foi Mercedes. Mas eu sempre tive, passados os anos, quando a vi a brilhar tanto na vida, com sua canção e sua voz maravilhosa, tive a sensação de ser uma privilegiada. Porque um não existe ao nascimento de um ser assim. Não existe. Então, eu comecei, a cantar canções de outro. E aí se enojou Matus. Entre um dos motivos de pelea de minha mamãe com o meu pai, é por a decisão de gravar Salma para não morir. Que por primeira vez, digamos, se saía de os que supostamente eram integrantes do novo cancionário. E não se equivoca, digo, Salma para não morir, e segue sendo, digamos, um golpe, um golpe, mas perdido. E assim é o tema anticomercial que podes escutar. Me parece que se parece muito a mim, com capacidade de fazer proezas incríveis frente ao destino, frente a a catástrofe, a adversidade. E por outro lado, ter essa faceta de mulher sencilla, de amor, a necessidade de amor. E Armando lhe disse, deixemos lá da negra que faça seu caminho só. Deixemos lá, porque já tem que fazer seu caminho só. E Matus estava duro com isso. E aí, bom, nos separamos. Uma decisão que não posso objetar da mamãe, além do dolor que me pode provocar a mim, a separação dos meus pais, do que você diz que você não viu o que passava dentro, eu sim vi o que passava dentro, e digo, é uma decisão que a mamã tomou corretamente. Aún não tendo trampolim, digo, se tirou ao água e nos fomos os dois a outra pensão, da pensão onde estávamos. Outra vez, a pobreza, seguindo a Fabián e a mim. Eu conheci ela no 67, no festival de Cosquín. Ela apresentou outra tucumana, Alma García. E a realidade é que tive a sorte de compartilhar com ela um almoço e me parecia impressionante, de uma enorme força, com um carácter muito especial. E te dava sempre a impressão de que não tinha dúvidas sobre o que ela queria ou que coisa necessitava. e quise ser amigo de ela, eu queria ser amigo de Mercedes. O que é que fazendo a noite em la mitad de la tarde não quero volverme sombra quero ser luz e quedarme Não quero voltar de novo, quero ser luz e ficar de novo Eu me fui quemando na noite, seguindo a mesma tenda Sempre atrás de uma guitarra, apague a última estrela Sempre atrás de uma guitarra, apague a última estrela Não sei que dicha de você, que quimera Que samba me quitou o sonho, que noite minha primavera Que samba me quitou o sonho, que noite minha primavera Nós estamos aqui em 1970, no anfiteatro da Faculdade de Medicina Que ela veio cantar ali e que era extraordinária Esse anfiteatro, cheio de estudantes por todas partes Todos de esquerda e cantar, escutar ela cantar Era como se todos, era nossa força e nossa juventude Que estava encarnada por o canto de Mercedes Manda não se acalte, não tenha medo, não tenha medo Este é o maile do grito, que tal é o tiderão Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Pocho era un sostén enorme En todo lo que era La puesta en obra De su trabajo de cantante Eu acho que a diferença entre o pai, eu acho que o pai começa a dar conteúdo à mama, mas a diferença entre o pai e o Pocho na vida da mama é que Pocho toma a um artista e o começa a desenvolver forte. Ele encontra um destino. Mas você sabe que estava respaldado com Daefa, estava respaldado esse trabalho de Pocho. O outro era um trabalho de todo pulmão. E eu penso que Pocho contribuiu a toda esta expansão, esta abertura do canto de Mercedes em Europa. Eu conheci a Pocho, e aí tive que ir para a Europa com Ari Ramirez. E cantei por primeira vez, onde he cantado ultimamente agora, a Filarmónica de Berlim. Com um ponchito chiquito, e era um êxito, eu digo. A Filarmónica de Berlim. Legenda Adriana Zanotto Pocho Pinta va a ser el tipo que más conocía por un lado y por otro lado tenía otra ventaja, era porteño y todos nosotros éramos provincianos, por así decirlo y las oportunidades que le dan a los provincianos en la capital federal aún hoy siguen siendo menores y de menor valor que la oportunidad que consiga un porteño pero Pocho la verdad que ha sido una persona maravillosa como padre sustituto en todo caso mi hermana para mí fue un padrazo ha sido el que guió la carrera artística de mi hermana de una manera extraordinaria además tenía una ventaja también él que era músico encima era músico de jazz, vos venías como músico de repertorio popular era todo muy lejano pero ahí está, eso por ejemplo lo de Pocho ayudó mucho para mí la elección del repertorio tuve un imperio del sol grande y feliz el blanco me lo quitó llora mi raza vencida por otra civilización llora mi raza vencida por otra civilización llora mi raza vencida por otra civilización que gran dolor y ahí comencé yo a pensar que mi voz significaba algo y que podía, en fin, con mi voz podía llegar a mucha gente diciendo algunas cosas, algunas verdades y las verdades se suceden en distintas épocas no existe solamente una verdad yo voy mucho a Buenos Aires yo siempre fui mucho a Buenos Aires yo tengo un lado mío muy fortemente ligado a Argentina en fin, a América Latina especialmente a Argentina y luego ficamos muy amigos y... yo extraño mucho decir que a Mercedes era una cantora de folclore ella no era porque ella no tenía esa característica el folclorista es muy ligado a la tierra no es lo que yo entiendo ella es ligada al mundo la Mercedes está ligada al mundo entonces ella llevaba para todos aquellos la mensaje no Mercedes Sosa viene a dar un recital al Teatro de la Ville Teatro de la Ciudad acá en París es un teatro municipal muy importante estamos sentados y de pronto aparece en el escenario y se pone a toser Mercedes Sosa la primera cosa que hace dice discúlpenme pero hoy a la noche estoy un poco mal de la garganta y yo psiquiatra me digo esta mujer tiene miedo la timidez mía es tan fuerte tan fuerte que yo tengo una enfermedad en el estómago realmente porque tengo que subir al escenario aparentando tener una seguridad y realmente no la tengo pero salgo a cantar y no le miro la cara a la gente miro para abajo hasta más o menos adquirir una tranquilidad yo y empiezo a enfocar a la gente debo decir que esa intuición que tuve se va a repetir muchas veces en los tantos años que nos hemos visto Mercedes Sosa es una gran profesional pero también tiene miedo y el miedo de Mercedes está ligado a su calidad profesional siempre lo pensé y no sé qué es cuál es el misterio cuál es el misterio si es la voz o es el rostro o es la creencia en lo que yo estoy cantando que la gente realmente siento la energía de la gente soy agua, playa, cielo, casa blanca soy mar, atlántico, viento y América soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas entonces voy a los camarines yo me acerco a la puerta había una señora que cuidaba la puerta y le digo señora soy médico como la señora Mercedes estuvo tosía y te dijo que tenía un problema de garganta quizás quiera que quiera hablar conmigo quiera que la revise entonces entro yo psiquiatra y entonces le digo señora si usted quiere la puedo examinar y me dice Mercedes así como era ella y me dice bueno fíjese a ver si encuentra algo y Mercedes Sosa inclina la cabeza para atrás y abre la boca y yo me encontré en ese momento mirando la garganta de la más grande de las cantantes de América Latina se da cuenta es una historia increíble yo mirando la garganta que lo único que atiné a decir era está un poco roja yo creo que Mercedes al igual que Yupanqui tenía esta cosa yo diría casi milagrosa de representar un país una tierra una idea y lo hacía de manera tan natural que esto pasaba de manera tan natural que aun cuando no se le comprendiera una sola palabra de lo que decía si se entendía la intención y yo creo que aparte de eso la voz es una voz prodigiosa que era muy distinta y original y representaba sin ninguna duda a América porque yo le vi a hacer conciertos de Mercedes en estadios repletos en estadios donde tocaba Bob Dylan donde tocaba Mick Jagger donde tocaba Paul McCartney en ese aspecto lo dije que era nuestra Mick Jagger y nuestra Paul McCartney porque era muy popular mucho más popular en Europa y en todos lados del mundo que en Argentina era mucho más popular y la gente no lo sabía eso realmente que era que era o Obrigado.